... vai estudar, e nesse caso, o Matheus chega com a sua mãe, ela começa a falar, brava com ele. ... mas o meu amor vai dizer que é a Lidlante. É pra estudar, nada de comerquinha, nada de ficar em turminha, que eu tô cansada de todo dia, tá me dando retornando com você. Acabou? Acabou? Nada de cara feia, porque eu não estou aqui de muita conversa. O que você tá fazendo agora, dona Vitoria? Dona Vitoria não, mãe. Porra, eu não vou ter que eu não ter amigos, porque eu sou sua mãe. Ah, tá. Ela gosta de estudar, né? ... 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 Deixa eu rolar, deixa eu rolar. Quando é surpreendido por Paulo e Diogo. Quando é surpreendido por Paulo e Diogo, quando é surpreendido por Paulo e Diogo. 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 Então, vamos lançar a biblioteca, separar os muitos horários para fazer o trabalho. Deixa eu rolar. 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 Dona Vitória está em casa e está na sala fazendo uma cama com a escola. Quando derrepente, não tem cheio. Chega na escola, da escola. Coroa! 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 Já? Vai começar? Olha o que eu falei com você. Mas eu falei com o meu trabalho. Esse negócio de contabilidade não quer, é trabalho mesmo? É trabalho do senhora. Tem certeza, né? E eu vou querer ver o resultado do trabalho, viu? Tá bom, não mudou. Sem nascer. Reunião não nascer. Ó. Você falou? Foi? Não esquece de pegar a paquinha do cara aqui. Mostra, tá aí, viu? Eu ia não viajar. Bate aquela minha pausa. Não é isso, se você fazer mais uma vez. Eu vou lhe dar uma calada, você vai ver. Eu vou lhe dar uma calada. Eu vou lhe dar uma calada. Eu vou lhe dar uma calada. Sem nascer. Reunião não nascer. André está esperando o Paulo de hoje, né? Ele está ativo, olhando o certo e o nosso amigo. Logo após, entra Paulo de hoje. André, deixa eu desculpa, demora. Eu vou lhe dar um tempo e me engano. Eu vou lhe dar um tempo. Eu vou lhe dar um tempo. Eu vou lhe dar um tempo. Eu vou lhe dar um tempo e me engano, eu vou lhe dar um tempo. Então, eu vou lhe dar uma calada. Eu vou lhe dar um tempo e me engano, eu vou lhe dar um tempo e me engano. Opa, o cuidado de pegar mais? Quando vai de lá? É, olha de volta. Eu quero receber de qualquer pessoa, olha, eu o senhor, não sei! A gente já se falava mais ou menos com o nosso sistema, que se entende, então é assim. Olha o que eu estou passando a vocês, o seguinte é isso. Nós desse grupo não passamos de gente que fica se misturando muito, tipo gays, negros, homossexuais e... você entende, né? Deve ter acontecido algo parecido, né? Não, não, isso é mais ou menos que nazista. Nós não somos nazistas, somos real nazistas. Nós não somos igual a gente, tá? Ah, beleza. Agora, cara, eu concordo com vocês, né? Eu concordo com vocês. Mas não tem nada. Eu, se eu tanto quiser, eu tenho uma faculdade, tá ligado? Beleza, Maurício. O principal objetivo do nosso grupo é criar conflitos e separar em nada. Com criar conflitos e o que é todo? Sem separar em nada. Beleza, Maurício, terá que a boate pode fazer parte de mim. Agora, como é que eu estou fazendo? Hoje é noite, como você está, e aqui na cidade tem várias boates. Escolher uma delas. Os palos de ovo vão acompanhar vocês e você terá que fazer a boate toda a dia aqui. Temer onde tá vindo que doesn't? Tem. Oli agora vai para o ar lá. É a gente tem que parar com o véio. Tem de boa! Tem de boa essa boa? Tem da praçainhos tudo Ah, de boa. Agora, peraí! Cenas 7 Boa Na boate estão todos dançando no maior idade Quando chega Júlia e Flávio Para-se junto aos colegas Ele vai voltar né Maísa E eles entram no embalo e chegam Na boate E eles entram no embalo e chegam Boa Boa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.